Senhoras e senhores, vocês veem aquele buraco ali no meio? É pra isso que estamos aqui em Ilhos. Pra quem não sabe, esse é o mapa mais orgasmático para Roadhogs, Lúcios e Faras. Porque você pode empurrar um amiguinho no abismo e gritar FALA! Por acaso o Pardal... Gente bonita, hein, Beste? Jogando aqui, hein? Aqui não tem feiura. Aos olhos da mãe e do pai, todo mundo é lindo, entendeu? Exatamente. E aqui só tem filhote. Tem filhote de vários canais diferentes. Dinei, composições. Agora sim eu nomeei os times de Pardal e Davi. Por quê? Os dois estão se irritando. Os dois estão se provocando. Tem aquele trash talk, tem aquele sal, tem aquele t-bag. Isso que a gente quer ver, né? Então agora temos time Pardal versus time Davi. E principalmente, além de qualquer vitória, eu quero ver qual dos Lúcios vai se destacar a mais. Deste, sabe o que horas são, Deste? É hora do duelo. Duelo! E é isso aí, Destezão. Já invencia ali os confrontos. Olha onde tá o Rantaro, tá lá atrás na backline. Ninguém tá vendo ele, Deste. Tá lá brincando, olha só. Já vai tendo, já destaca, já vai. Já é eliminado pela Dante Blair. Olha só, já vai voltando lá atrás. A Kaká agora protege, sabe? Deste, o time tá um pouco desordenado um pouquinho ali. Deste, o time do Davi... Dinei, olha o X1 do não sei atirar pra cima do Pardal. Eles tão cagando pros times. Eles tão simplesmente uns se batendo nos outros. O Pardal quase... O Davi quase jogou o Pardal pra fora do mapa, que conseguiu ali dar o All Ride nas paredes e ficar vivo. Mas, tirando esse X1 aí, a parte, o time Davi tá conseguindo contestar o ponto ainda. Você mandou uma dessa agora. A gente achou que ia ser do time do Pardal. Acabaram com algumas eliminações. O ponto ainda não é de ninguém. Agora sim. O time Pardal leva, abre a vantagem, Deste, e o X1 de Luz permanece. Mas, realmente, o time Davi tava com a melhor contagem ali de integrantes no ponto. Acabou pegando a Kaká na front line junto com o Black Iris. Orissa e Diva, não é muito comum de ver. Mas, ainda assim, olha só. É o não sei atirar pra cima do Pardal. Eles têm uma disputa à parte. O autodestruir não pega ninguém. O ponto ainda é do Kaká. Do time da Kaká. O Kaká tentou mandar um pixel ali. Ih, Pardal tem negro de zado. O Deste tá voando, garoto. Ih, é pra cima do Tiquinho. Tá lá na back line. Minha amiga vai tentar bumbar. O Tiquinho, linda a granada, mas foi eliminado. Agora o Magnus também compra a briga por ali. Desce e vai virando. O jogo meio que o X1 ali de todos os times. O que o Pidio fica um pouco separado. Mas, vantagem ainda pro time do Davi. Incrível barreira de som do não sei atirar. Indo pra cima da Diva do Terezo. E também tirando. Ajudando a atirar o CL Magnus. Davi ainda está... Olha o soldante, vai cair. Falou! Valeu! Tá lá, mostrou o primeiro. O Deste, se eu não me engano, foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. 1x0, Davi, em questão de poço. Olha o Pardal atrás da back line. Pardal e não sei atirar, hein? Olha o confronto dos dois lúcios, Deste. É bumbado. É o 3v1. Ih, rapa, quem? Isso! A Kaká interferiu. Opa, é verdade. Já vem o dominado pra ali. O espadão, Deste. Já cai por ali. Tá com o... Opa! Mas a Kaká não quer nem saber. Ele mina. Ele ulta, mas quem mata é a Kaká, Deste. E agora o Willer pega ali o Dante. E o time, por enquanto, a Viz, sem dificuldades, dominando pontos. E é isso aí, Destezão. É muito gostoso ver esses dois lúcios. Olha só. Eles tão dando um allride ali e um soca o outro. E, tipo, não importa nada da vida. É simplesmente um que quer matar o outro. Olha só a lâmina do dragão. É uma nano-lâmina do Willer pra cima do time Pardal ainda, conseguindo duas eliminações. É, na verdade, era o Mecha e a Mini Diva, né? Então só conta um. Ou não? O Gigas também pulou ali. Tipo, é melhor morrer do que perder a vida, né, Dinei? Foi a Diva. Na verdade, é 2x0 a favor do não ser atirar. Que conseguiu empurrar dois no poço. Vamos lá, queridos. Vejam só, o time Davi já vai se posicionando na frente do ponto. Passa o Gigas pregando a Kaká na parede. Não foi suficiente a barreira. O não ser atirar com pelo! Abate o Guardal faz 2x2 no Boop. Não ser atirar, eliminou o Rhyme, Black Iris, mas acabou caindo junto. Team kill. Team kill. E eu narrei a sua base, Vinícius. Não, que isso. Tava esperando ver se tu tava ok aí. Eu tô ok, eu tô ok. Eu dei um rapidamente, eu dei um alt-tab. O Pardal acabou derrubando dois com o Boop. Tá 2x2 em questão de eliminações de Rhyme. Mas em desempate, Desti, o Meca conta. Exatamente, em desempate, exatamente. Olha só, o Gigas já tentando uma investida ali, eliminado, Dinei. Exatamente, não sei atirar. Agora elimina junto com o Jack Rhyme. Ih, Desti, um caiu, Desti. Ih, um caiu do time agora do Pardal. Entrou o Dante. Entrou o Dante. Eu deixo... Quem que caiu lá? Deixa eu ver, ó. O Dante já voltou, o Dante. O Dante já voltou. É, foi ele que caiu e voltou. O Dante já voltou. Já está ok? Voltei, ok. Está ok, valendo. Parece que a galera que não tá jogando já digitou ali, ó. Se me colocar GG, abro o vibe, Desti. Ah, abro o vibe, tá nervoso. O pessoal querendo entrar, Desti. E o PlayBC? O PlayBC já conseguiu um belo multi-kill, como a gente chama em outros joguinhos. O Pardal também agora pega mais uma kill pra cima da Kaká junto com o McCree. De novo, ele vai avançando. E olha só, tá lá o Pardal. O Pardal vai tentando... Vai derrubar, vai derrubar o Davi, vai derrubar. Vai Pardal tentando de novo. Vai, não. Não cai o Davi. Ele não cai. Ele não cai. E o Pardal vai atrasar e derrubar. Falou! Valeu! É 3x2 e agora o desempate apavor do Pardal, que conseguiu derrubar o não-sei-atirar. Falou, Tinei! Rapaz, o Pardal buscou lá na casa. Chupou 6 chances pra você atirar e cair, hein? E aí, levou e agora leva vantagem. Leva vantagem. Meu Deus, eu nunca vi um BUP tão... Tão esperado. O Pardal tava com a babinha ali no canto da parede. Ai, da boca. Falou, essa é minha. Hoje não, Davi. Hoje não. Entrou, levou o Willer. Olha a bala. Aí, Sidney. Não adianta fazer uma jogada bonita, usar os gravitons ali com bastante propriedade e não pisar no ponto, não é mesmo? Saiu do jogo Dante. Aí, o Dante está de sacanagem comigo. O pessoal falou que a live está travando um pouco. O que está rolando? Um caiu. Foi caçado. Aqui melhorou. Aí melhorou? Deixa eu ver aqui. E está tranquilo. Estou assistindo pelo notebook. Tudo bem. Eu vou colocar outra pessoa no lugar. Vamos ver. Bruvibe falou que se entrasse era GG, né? Bruvibe, só vem. Ô, louco. Só vem. Verdade. E agora eu quero ver GG. E se eu não der GG, a comunidade inteira está assistindo. Exatamente. Bruvibe me mandou ali no chat e me põe que é GG. Chamaram de C4 Vibe. C4 Vibe. Ih, rapaz. Já começam as trocas de elogios, hein, Dest? Vamos ver do jogo. Já pegou a Ana. Já pega a Ana. Vamos ver se vai encaçapar. Eu não sei atirar. Um, dois, e um. Já vai abrir. Agora sim. Já estão avançando os dois times deste. Temos um Ranzo e um Maude. Do outro um dia... Ih, rapaz. Foi tentar os caixotes, mas quem toma é o Willer. CL Magno, lindo. Consegue um excelente abate logo de cara. Já vou enfrentar um 6x5. Fica ali aí no Sali Magno. Já vai avançando a Cacaba ali. Agora tem que recuar. Terezo elimina o Capo Brasil. Ih, saiu agora. Perdeu o Meca. Ih, o time do Pardal vai levar vantagem. Alô, Dest? Alô, Dinei. Realmente uma briga muito vantajosa a favor do Pardal. No momento, o Bruvai vai cumprindo sua promessa. E o pick-off para cima do Willer logo no começo da briga foi muito importante para o time Pardalzinho. Exatamente. Opa, tentou os caixotes. O Willer estava tentando os caixotes, mas quem está tomando é ele. Ele pula e morre. Não pula e mata. Olha, o PlayBC está tentando caçar lá atrás. Já vai descendo ali a Cacá. Dá para o seu tesla. Utiliza a sua barreira. Agora vai caçando o Giga. Está onde, Giga? Sai daí, foi eliminado. Agora o Pardal tenta ali. Dá aquele pulo de velocidade. Todo mundo volta. A Cacá não quer nem saber. Está perseguindo todo mundo. Ela agora já volta. Vai tentar se regrupar um pouquinho. Pegou o Pardal. Agora já volta. É como dizer ele mesmo, né? Só um Pardalzinho e joga de Lucinho. Só um passarinho e joga de Lucinho. Cara, ele é muito difícil de matar. Esse Pardal, ele é safado. Ele é sapeca. É liso. É liso. Manteiga. Sim, manteiguinha. É um lagartixa. Como se diz. Exatamente. Ih, ó. De novo. Agora está como... Ô, bomba. Dino, o que você está fazendo, Giga? Falou! Esse aí que apareceu na live. Exatamente. Cacá eliminado. Olha só. O PlayBC com uma ótima jogada. Vai dando vantagem, né, Dinei? Para o time Pardal. Perigo. O PlayBC com uma ótima jogada. É o pneu. É agora. Olha só. Vai tentar encaixar, Desce. Colocou na Dutra, mas o Magnus falou hoje não. Aqui não. E olha o suto pegue do dragão. O dragão... Desce. Frustrado, PlayBC. Hoje não, neném. Foi puxar o golpe do dragão. O HT que... Uh! É isso ali. E olha o tapa no popô. Já botou a grande frase do Desce. Hoje não, neném. Maravilhoso, Dinei. Uma voz marcante de Desce. Maravilhoso, Dinei. Maravilhoso. Ah, moleque. Deram um slip ali no Black Iris. Eu acho que o time do Pardal estava esperando vir o Pardal para dar um whoop e jogar embora. Vai, Dinei. Que bela bala. Agora, a bala terrestre encaixa no Terezo. Já toma aquele Desce. Foi para cima. A Black Iris vai avançando. O Gigas agora compra essa briga. Consegue a primeira eliminação. Já vai colocando. Olha só o Capes Brasil tentando sair de lá. O Willer compra. Um, dois, três. Põe na caixa. Põe quatro. Na carteira, Desce. Pode vir a quinta eliminação. Pode vir o quinto. Mas o Tiquinho roubou. O bate quinto com a criança, Desce. Vamos lá. Vamos lá. Ainda tem briga. Ainda tem chance. Nada está perdido. Já temos um Hamilton aqui na mão do Terezo. O time Pardal tem esta tentativa para virar o jogo. Colocar o pé no ponto e falar, é meu. Tem a bala terrestre. Tem... Opa, peso do martelo. Não é muito efetivo. O escudo da Kaká acaba absorvendo um pouco. Isso aí tem que ser. Agora mata o Tiquinho. O pneu da Mó. Ih. Desce da mesa. Dos mesmos criadores de Gilgalgate. Uuuh. É hora, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Uuuh. Exatamente. Só fica o Pardal vivo. Olha o Player BC. Ainda acontecendo um ponto. Tem uma trace essa bequinha, mas não vai ser suficiente. Magnus. Tá chegando a cavalaria. Tá chegando a cavalaria. Tá chegando a cavalaria, sim. A cavalaria está chegando, mas ela traz. É o Gigas. É o Gigas. É o Terezo. Tem que encaixar no ponto. É o Batista. Caiu. É o Rantaro. Já cai. Levanta a galera. Pra cima do Tiquinho. O Cacá consegue mais uma eliminação. O Gigas está preso ali na trap. É junto com o Cabo do Brasil. Ih, rapaz. Só o resto ali foi eliminado. É assistir o time Davi Leva. Time Davi Leva. E quem que perdeu, Dinei? Quem que perdeu? C4 Vibe. C4 Vibe. C4 Vibe. Prometeu um belo GG. E acabou perdendo. E aí, seus mamíferos tetudos. Se você acompanhou até aqui, que significa que você é um dos fortes, deixe o seu like, deixe o comentário aí escrito Terraplanista, pra gente interagir, pra eu saber que você é um dos que assistiu até aqui. Eu leio e respondo todos os comentários, então se você quiser conversar comigo, deixar a sua opinião, a sua dúvida, fique à vontade. Um beijo do Deste e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho